E aí pessoal, aqui é o NerdB, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez continuando aqui com a nossa série de jogos aleatórios Bom, dessa vez eu tô com o jogo aqui, Naruto Tipo The Ultimate Ninja Storm Revolution Que cara... desculpa a moto Cara, vou falar que eu fiquei bem decepcionado com essa versão de computador do PC, né, do jogo Porque é a mesma do console, cara, não mudaram nada Você não pode mexer na resolução, não, na resolução é a única coisa que você pode mexer Mas você não pode mexer na qualidade gráfica, não pode aumentar, né, diminuir Cara, pra vocês terem ideia, não dá pra mexer nem nos frames, cara O jogo é travado em 30 Isso foi uma das coisas que mais me chateou nesse jogo Tanto que eu parei de jogar muito cedo, cara Tipo, eu gostei bastante, joguei até que bastante Mas eu jogaria muito mais se o jogo fosse simplesmente a 60 FPS Até tem um jeito de botar, mas é tão complicado que eu não achei nenhum vídeo assim, tutorial no YouTube Pelo menos não em português, em inglês eu procurei um pouquinho, mas também não achei Mas é bem chatinho, cara Tô aqui já com a Hinata, né, eu tava jogando com ela Nem sei como é que tá o jogo Bom, eu pretendo fazer só uma parte do campeonato, né Porque se for o campeonato todo vai demorar pra caramba Deixa eu dar um teletransporte aqui pra praia E eu também vou fazer uma luta do outro modo que tem lá E pra finalizar eu vou voltar pro menu e fazer uma luta no modo livre E pra algum lugar? Sim, pra praia, cadê? Eu dei Pronto, vou começar aqui o torneio Começar, não sei se eu já fiz a primeira parte do torneio Acho que não É, acabei de fazer meu cadastro Como pra falar a verdade, eu não sei lutar muito bem com a Hinata, né Mas enfim, eu vou dar o meu melhor aqui Deixa eu pular esse videozinho aí O que importa é conhecer o jogo em si, né Não a história Bom, a primeira luta é single, né Digamos assim, sozinho Hinata é tipo Quatro lutadores se enfrentam juntos E ou seja assim É um contra tudinho Hinata, Neji Kankuro e Kakashi Vamos lá Deixa eu botar minhas ferramentas Pra aumentar o chakra Pra substituição Não, não aqui Pra blindagem, né E pra aumentar a força Também, também posso botar comida aqui, né Pra aumentar Significar ativamente minha vida Minha vida não Depende, né Da comida Mas esse aqui aumenta meu ataque e minha defesa Iniciar a batalha E lá vamos nós Ganha que fica com maior número de órbitas Digamos assim, né Como é que bate? Nossa, eu lembro nem como é que bate Tava apertando quadrado pra bater Sendo que era uma bola Como é que carrega o... O Ki, o chakra É sério, eu esqueci, cara O inimigo, né Segurando o triângulo Deixa eu ver É Cara, esse golpe dela aqui É até que bom Quando todos os inimigos estão perto Que aí pegue tudinho E você tira a mesma quantidade de todos Deixa eu aumentar aqui a força Aumentar a força Defesa Substituição Vou pra outro inimigo agora Deixa eu dar o golpe normal dela, né Que é batendo até terminar Eita Acho que eu já fiz isso Não, fiz não Agora fiz Deixa eu voltar aqui Mirar no Kakashi Carregar um pouco o chakra Aumentar o ataque Queria terminar com os três Antes de acabar o tempo, né Mas Talvez não dê Os três não ficaram juntos, né Qual Tirar mais rápido da vida Deixa eu dar agora um golpe diferente Droga Fiquei botando errado Fiquei pra correr e Chakameteu Vai dar tempo Ah, não Não, não Saka se não bateu Ah, não Não, não Saka se não bateu Bom, aposto que vocês ouviram, né Também Eu tô jogando controle aqui E jogar jogo de luta Não tá É triste, né E já que terminei aqui Uma parte do modo torneio Então vamos pro modo livre agora Durante os loads o jogo te dá uma dica Algumas dicas Caramba Caramba Eu, hein Deixa eu salvar aqui Salva Salva Caramba A gente andou na água É da hora Sim Antes eu queria mostrar outra coisa, né Como eu tinha jeito Deixa eu ver se consigo Por aqui Vamos ter que achar uma pessoa que queira antes, né É, mas é só continuar andando aqui um pouquinho que uma hora eu acho Outra coisa ruim desse jogo que não dá pra correr, cara Isso aqui é o mais rápido que a gente vai Tipo, um mapa é até que meio grandinho E é chato chegar de um canto pro outro Achei aqui já É um clone de hate Até agora eu não entendi 100% como é Mas creio que é tipo O próprio jogo vai Vai, digamos que Observando, escaneando como a gente joga Pra criar tipo um personagem nosso Pra gente poder lutar contra a gente mesmo Entre aspas, né Aqui eu posso escolher meus parceiros Eu vou de Rinata, Naruto e... Nagato Nagato no caso é o Pen Que eu quero dizer Se bem que esses parceiros não vão me ajudar tanto assim Ah, vou iniciar a luta desse jeito mesmo Ah, não, não Essa luta aqui eu posso Botar um Esse que é o LX O LX Secreto Vou substituir esse aqui Aqui no caso ele aumenta a minha vida, né Tipo, é meio roubado, eu sei Mas é bom Pra tipo No modo história Você vai fazer muito dessas lutas É pra você não ficar repetindo a mesma missão Direto, direto, direto Caso você for ruim, né Foi eu Aí pega esse aqui que já recupera a vida Que isso aí eu Não tô vendo nada Sai Ó, no caso Os parceiros só fazem isso Só executa um ataque E eu tenho que esperar carregar de novo Valeu, Pen Eita, fui atrapalado aqui Caramba, tá difícil, hein E o melhor que é que eu posso executar também o segundo ataque do personagem Uma coisa que não dá no modo torneio Quer dizer, até dá Mas você tem que ser no modo específico E de um jeito específico E tem que pegar Tem que pegar aquele porquinho da Tsunade E de vez ou quando aparece É bem chato Joga Ué Chakra ficou beleza Caramba deixou aumentar aqui a vida Aumentar o Coisa, aumentar aqui Pegar um pouco de Chakra Chakra Sei lá Vou falar Chakra Eu sei que é Chakra Mas vejo quando eu falo Chakra Eita, tô ferrado se ela me acertar Errou Aham Agora eu faço Golpinho em equipe É, basicamente isso Segundo ataque da Hinata E o da hora É que se a gente derrotar o inimigo Com um segundo ataque Solta uma animaçãozinha Errou 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 Caraca, mas essa Sacra chega atropelando tudo Tá nem aí pra substituição Ah, droga Eu não vi a vida dela Não tem nada não No modo livre eu morro Matei ela sem querer Uau E também se você escolher uma equipe Tipo Uma equipe especial Da história do Naruto Da história do Naruto mesmo Por exemplo, também o Kakashi Sasuke e Naruto Também tem aí a animação do Team 7 Eu não tô lembrado agora se o Minato e Naruto tem também Mas enfim Depende do modo e história mesmo A história do Naruto Modo versus mesmo Encontro o computador Parte da equipe E vou minha equipe Deixa eu escolher a Hinata criança mesmo Não Vou escolher o Pain Pain Pra vocês verem a animação especial Botei aqui o Naruto e o Killer B Foi meio que aleatório Mas enfim Na minha opinião A mais da hora é o do Madara O Madara é brutalidade total Caraca foi isso Já começou assim Que isso Naruto Já até mandei aqui o segundo golpe sem querer Caraca o Naruto desviou Socorro Caraca o tanto de vida que ele tirou E eu não tenho recuperação de vida O bom do Pain é que ele pode mandar o Shira TC em qualquer canto Tipo no ar Depois de desear de um ataque Ah errou cara Como assim tu errou Caraca vou morrer mano já Vai lá Kulan A animação especial Shibaku Tensei Inclusive dá mais dano Quando é essa animação especial Tipo uma frasezinha de efeito É isso aí que eu disse quando a gente finalizou o inimigo Ou o segundo golpe especial Bom pessoal e era isso Queria mostrar um pouco só do jogo mesmo aqui Fiquem com essas agonhas aí dos 30 fps Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do jogo Eita Sei 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 Não E é Tchau beijo pra vocês Sozinhos E até o próximo vídeo E até o próximo jogo E até o próximo vídeo